Música Ter um rosto em harmonia com traços marcantes e definidos é o sonho de muita gente. Aliado a um sorriso bonito é a combinação perfeita para ter uma boa imagem. E foi pensando nisso que a dentista Vanessa Suellen montou uma clínica em Barreiras, no oeste da Bahia, oferecendo serviços odontológicos e de estética. A harmonização facial e também o sorriso. Nós fazemos sorrisos aqui na clínica, fazemos a questão da estética oral, funcional também, porque eu sou especialista em implante, então a gente faz toda essa parte de harmonização e também o sorriso que é o principal ponto central da nossa face. O procedimento mais procurado aqui na clínica é a harmonização facial. Todos os dias, homens e mulheres procuram fazer alguns reparos para melhorar a aparência. Mudou que a minha autoestima melhorou, porque quando você acorda, olha para você no espelho e você vê você com sua pele boa, bonita, luminosa e em harmonia, você se sente bem. A relação de confiança estabelecida entre paciente e profissional também fez toda a diferença para o desenvolvimento do empreendimento. A Vanessa tem uma mão excelente, você não sente dor, a questão de colocar a mão no nosso rosto é leve, é um toque suave, no qual a gente muitas das vezes, como paciente que já fez procedimento, já teve a possibilidade de conhecer outros profissionais, a gente sente que dói, é incômodo. Então a questão dela, ela pergunta para você, está doendo? Está incomodando? E a gente fala, não, está ótimo, está tranquilo. Eu fiz a questão da, eu fiz a buxectomia, eu fiz também os outros procedimentos e não senti dor nenhuma. Para ficar antenada sobre as novas tendências do mercado, Vanessa participa de cursos e congressos no Brasil e no exterior. Ela é mestra em periodontia e ministra palestras em eventos. Também ministro curso fora do Brasil, em Nova York, no qual estive lá semana passada ministrando o curso e pretendo continuar fazendo os cursos de harmonização, estamos fazendo uma clínica específica para os alunos de harmonização facial e a gente pretende focar realmente em estar passando o melhor dos procedimentos para a harmonização facial dos nossos pacientes. A satisfação dos clientes também se transformou em fidelização, o que significa que eles já confiam na marca e sempre voltam em busca de novidades. Ela preza pela harmonia do rosto, nada em exagero, tudo dentro dos limites para não fugir da sua realidade. Então a partir daí eu estou sempre fazendo as manutenções. A trajetória é de sucesso e aos 32 anos ela comemora. Quando eu iniciei na área de harmonização facial eu era uma menina e hoje eu vejo com outro olhar como uma mulher que ainda vejo que tem muito a expandir nesse negócio. Tchau! 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 Tchau!